Quase mil alunos de 1º de maio não tiveram as aulas hoje. Os professores da rede municipal fizeram um protesto pela reformulação do plano de carreira desses profissionais. A calmaria em frente a essa escola se repetiu em outras de 1º de maio. 981 alunos da rede municipal foram dispensados. Os professores suspenderam as atividades em protesto. Pelo menos 70 profissionais da educação foram para a porta da prefeitura reivindicar direitos. Com cartazes e faixas pedem a reformulação do plano de carreiras para o magistério e que os diretores das escolas passem a ser escolhidos pela comunidade. A indicação é feita pelo prefeito. A nossa reivindicação é para que volte a direção com eleição, com consulta pública. Dar direito aos pais de participarem do processo de escolha da direção, eu não acho justo tirar isso. Então os pais, é a nossa comunidade escolar, eles que estão lá, então eles têm que ter o direito de contribuir na escolha do diretor escolar. Em apoio à manifestação, alguns motoristas buzinavam e estampavam o apoio nos carros. A gente precisa deles, né? As crianças estudam ali e eles têm que lutar e conseguir o que eles precisam, sim, para dar o melhor para os nossos filhos. Outro pedido é que o secretário de educação seja ligado à classe. A classe, ela deseja que tem que ser um professor que esteja já a par de todos os problemas que nós enfrentamos, né? O que nós lutamos mais é pelo plano de cargos e carreiras, que está com uma defasagem muito grande. Estamos aí com 16 classes achatadas, que o piso já engoliu. Outra reivindicação dos professores é que o tempo de oratividade seja respeitado. Segundo a lei federal, um terço da carga horária deles deve ser para a elaboração de aulas, correção de trabalhos e provas e realização de cursos. Mas não é o que acontece por aqui. Tudo que você investir na educação, na condição de trabalho dos professores, proporcionando esse espaço, ele se reflete em qualidade de educação escolar para os nossos alunos. Então, é um ponto fundamental. Não só a condição de trabalho, como essa qualidade na qual vai se refletir na educação. Tentamos falar com o secretário de educação. No prédio, que funciona bem perto da prefeitura, a informação da atendente é que Lúcio Hernandes Torres não iria trabalhar hoje por problemas familiares. Ele mora em Sertanópolis. Durante a manifestação, o expediente na prefeitura também foi encerrado sem qualquer explicação. Os professores devem manter o estado de greve até que haja negociação. Enquanto não superarmos esses problemas, nós continuamos em estado de greve, vamos nos reunir para avaliar e tirar um outro calendário de mobilização, porque não havendo proposta, essa luta continua e continua intensa. Esperava que venha o próximo passo aí, né?